Olá, galera! Eu sou a Cristina Maia do canal Vamos Ver. Estou hoje prestigiando a culinária brasileira. Nada melhor do que um feijãozinho com arroz no sorrasquinho, é ou não é? Dá uma olhadinha. Eu estou no restaurante Come Bem. Hoje fizemos dois encontros do Vamos Ver aqui. Tchim, tchim! Bon appétit! Vamos ver! Estou aqui, então, com os proprietários do restaurante Come Bem, Nelson Vaini e o seu filho, Felipe Vaini. Sejam bem-vindos ao canal! Muito obrigado! Para quem já acompanha o nosso trabalho, sabe que nós já estivemos aqui por duas vezes, lotamos esse restaurante com muita vibração, com muita alegria, fizemos encontros do Vamos Ver. E hoje estamos aqui novamente. Para quem também acompanha o canal, sabe que estamos aí com uma proposta. Proposta para alavancar, para voltar a questão da restauração. voltem a frequentar a economia de Portugal. Portugal precisa, precisamos que os restaurantes voltem a ser frequentados. Temos aqui toda a norma sanitária de higiene, né? Como eles vão falar aqui também. Conta um pouquinho da chegada de vocês aqui em Portugal. Vocês são do Brasil, nomeadamente de onde? Nós somos de Maringano e quem veio primeiro para Portugal foi minha filha, que é a Kelly. Depois veio o meu filho, que é o Tiago, que também foi de Maringano dos Açores. E em 2009 foi quando eu vim para Portugal e eu que eu estou com a centro. Desde 2009? Sim. O primeiro que nós tivemos foi na Ajuda, era um café, onde a Kelly trabalhava. E nós pegamos aquele restaurante, era um café e transformamos praticamente num restaurante. E depois surgiu a oportunidade de nós pegamos esses espaços. E aos poucos fomos fazendo as mudanças. Quando nós começamos a trabalhar aqui, não trabalhava com o bufê. Depois que nós começamos a implantar o bufê e procuramos cada dia mais coisas novas, comidas. E para a gente ir colocando para as pessoas que estão com saudade do Brasil virem saborear aqui com a gente. E para quem não conhece a culinária brasileira e não sabe o que está perdendo, hein? Felipe, fizemos um encontro maravilhoso aqui com vocês por dois anos, né? Como é que foi aí nessa fase da pandemia? Como é que vocês driblaram aí essa questão toda no lockdown? Pois foi, veio a pandemia e foi bem diferente da realidade que a gente estava acostumado, né? Vocês vieram aqui com todo o pessoal aqui da página e viram que nós tínhamos um grande fluxo de clientes. E passamos uns maus bocados com a pandemia. Não só nós, como todo mundo da restauração, claro. Querendo não, nós somos um restaurante de bufê. O que mantém realmente é a porta aberta. E atualmente tem melhorado muito. Tem tido uma boa aceitação das pessoas também. As pessoas já não têm o plano que tinham antes. E também atualmente a gente está trabalhando com bastante regras. O cliente entra, nós damos uma luva para o cliente se servir. Tem o distanciamento. Tem corrido bem, tem corrido bem, tem melhorado. Querendo ou não, em 10 anos eles conquistaram, nós conquistamos muitos clientes. Mas com a pandemia também muitas pessoas foram embora. Querendo ou não, nós temos um grupo muito grande também de brasileiros com nossos clientes. E também temos bastante portugueses. Mas muitos brasileiros também enfrentaram muitas dificuldades e acabaram retornando para o Brasil. Olha, existe um ditado que fala assim, a família que permanece unida, trabalha unida, ou a família que trabalha unida, permanece unida, alguma coisa assim. Vocês são todos da mesma família, não é isso? Sim, nós trabalhamos aqui. Eu, o Felipe, a minha esposa, a Kelly. E temos a nossa colaboradora, que é a Maria Helena. E já tivemos mais um da família aqui, que hoje já não está mais conosco. Mas, graças a Deus, estamos aqui batalhando. E se Deus quiser, logo vai voltar ao normal, para a gente voltar a ter uma equipe maior também, que necessita também. Então, Mara, é o que o mundo precisa, não só Portugal, mas é o que o mundo precisa, principalmente a restauração e o turismo. A hotelaria também, muitas pessoas perderam. E vocês são guerreiros, vocês são resistentes, por continuarem com o estabelecimento e por darem o sonho de vocês aqui do bom e do melhor. É, não podemos parar, né? As dificuldades aparecem, e a gente tem que encarrar e embora. Então, por acaso vocês tiveram algum incentivo financeiro do governo, alguma coisa da segurança social, não? Não, no meu caso foi muito complicado. Não tive... A minha sorte maior, que a gente trabalha em família, e a gente conseguiu contornar a situação. Agora, se eu realmente tivesse uma equipe de funcionários, com certeza teria que ter dispensado todo mundo, não seria fácil. Eu tenho muita esperança, né? Que tudo vai melhorar, e se a gente não tiver esperança, a gente acaba com o mal viver, né, Felipe? Não é mal também, que dure para sempre, né? Eu acho que o pior já passou. E logo, logo vai chegar nessa hora também, né? E tirar as máscaras e voltar à vida normal. Pois. Agora, Felipe, eu vi uma placa ali, zero despendício. Portugal não se pode dar ao lixo. Que interessante. O que é isso? É uma proposta que vocês têm? E como é que é isso? Vocês fazem doação de alimentos? Explica pra gente. Isso é um trabalho que nós fazemos, que nós doamos as refeições que nós não podemos aproveitar para vender para o público, e nós doamos as instituições de caridades. E o apelo da placa é justamente para o cliente não pegar aquilo que ele não vai comer. Porque aquilo que sobra no prato realmente vai para o lixo, não é? Agora, a comida que sobra, que ela está com qualidade, que ela não foi mexida, obviamente que a gente não vai tentar o lixo, porque tem muitas pessoas que vai fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença, a gente quer fazer a diferença. E no decorrer do tempo, isso já não está atualizado. Já demos mais do que isso, já. Mas, atualmente, eu não sei dizer a quantidade que temos, mas o número é maior. O número é maior. Aqui tem a Rio Food, eles vêm fazer recolho dos alíquotos. Nosso caço aqui, eles vêm uma ou duas vezes na semana. Então, ali eles já têm uma carteira de pessoas que vão buscar comida lá com eles. Como aqui é bufê, você se serve à vontade, muitas pessoas, às vezes, às vezes, crianças também, colocam uma quantidade que vai para o lixo. Então, em primeiro lugar, a consciência, e em segundo lugar, a ajuda. Eles doam. Que legal, que barato. Consciência é legal mesmo. É muito bom. É uma iniciativa que não é só nossa. Como o pai citou, é uma empresa que é a Rio Food. Então, vários restaurantes fazem esse trabalho. E nós somos mais um parceiro. E eles ajudam muitas pessoas ficando condições de rua. O que é muito importante para essas pessoas. O horário de funcionamento, qual é? Nós abrimos o almoço no meio-dia e vai até as 15 horas. Geralmente, estica até as 15, 15, 30. Mas, às 15 horas, nós deixamos de reabastecer o nosso balcão. E aquela feijoada maravilhosa que eu lembro de ter comido aqui aquela vez. Como é que é isso? Isso é aos sábados. Ao sábado, o meu pai que é o chefe, ele que faz todos os pratos. Ao sábado, é o dia especial que tem a feijoada brasileira, a vaca tolada e a rabada com poleta. Ah, gente, brincadeira. Vim hoje, sexta-feira, se eu soubesse, estaria vindo o dia seguinte para comer a feijoada. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Quem gosta de comida brasileira é o que mais tem aqui. Dois milho, aquela quantidade de salgadinhos, feijão tropeira que todo mundo gosta, maionese brasileira mesmo. Tem muita comida. Costela, nós temos costela todos os dias. É o nosso carro-chefe. Então, venha fazer uma visita para nós aqui conhecer as iguanias do Brasil. Felipe, fala do menu para a gente. O que consta do menu? Como o meu pai disse, o carro-chefe é a costela. A costela assada é o carro-chefe. Depois temos ali também que é um prato que tem uma aceitação muito boa que é o feijão tropeiro. Depois temos a entremeada de porco, que é um corte diferente do português. é semelhante a que nós temos no Brasil porque é por uruca, que é a barriga do porco assada, aquela crocância por cima, também tem todos os dias. O feijão tropeiro. Agora temos uma novidade também que nós estamos colocando todos os dias. Tem tido uma ótima aceitação que é o feijão carioca. Para os portugueses é um feijão semelhante ao feijão manteiga, mas essa é a nossa marca que é de vez no brasileiro. E tem o nosso salgadinho brasileiro das miniaturas. Tem a coxinha de frango, tem bolinha de queijo, risol de carne, pãozinho de queijo que é uma delícia. Depois tem todo o balcão de salada. Na verdade são 18 pratos quentes, 14 tipos de salada e 6 tipos de salada. Então uma infinidade de pratos, tem dias que nós mudamos. O sábado é o dia mesmo específico que tem a feijoada, a rabada e a vaca atolada. É, o nosso menu ele acompanha uma bebida, uma sobremesa e um café. De segunda a sexta-feira o valor é 9 euros. E sábado é 11 euros. A saída é pagamento com espécie e multibanco. Multibanco, dinheiro, MBWay. E quem quiser pedir takeaway, delivery, vocês fazem? Nós temos a Uber Eats, tem a mais novo e no caso do takeaway nós temos o conceito também que são os pratos que já estão montados. Tem o prato de costela, tem o prato misto, tem o prato de frango assado, tem o estrogonofe de frango. No sábado tem os três pratos principais, obviamente, que é a feijoada, a rabada e a polenta. A pessoa também pode comprar também na sua casa. Bom, obrigada pela presença de vocês. O que eu desejo é mais sucesso ainda nesse empreendimento, que eu tenho certeza que vai ter. e você que está aí em casa, venha conhecer. Se você não puder por enquanto, use o Uber Eats. E se você quiser usar o nosso código, eu ficarei muito feliz de estar aqui na descrição desse vídeo para fazer o pedido aqui no restaurante Come Bem. Isso aí. Vem aqui matar a saudade da comida brasileira. Vamos comer! Muito bem.